Eu já tô aqui preparado. Vai, Tarsila, conta! Pega o celular, Tarsila! Conta tudo! Vai, Tarsila! Tira o Black Friday Multiloja, inclusive com ótimas promoções. Você pode renovar a sua sala, sua cozinha, seus eletrodomésticos e, melhor de tudo, economizando muito. Eu estou aqui com o Dian, que é o gerente da loja e ele vai contar todas as promoções especiais da Black. Olá, Dian! Conta pra gente tudo o que você tem aí da Black. É isso mesmo. Muitas ofertas. A loja inteira está abarrotada. Produtos à pronta entrega. Temos muitas ofertas pro nosso cliente, né? E vamos ter aí ofertas imperdíveis, preços jamais praticados durante o ano e, nessa época, os preços caem realmente e o cliente pode aproveitar e estar adquirindo o seu móvel, o seu eletrodoméstico nessa época do ano. E tem descontão que eu sei, hein? Conta aí pra gente esse descontão, os produtos que você preparou, selecionou pra hoje. Temos, temos muitas ofertas, sim. Nós temos hoje, inclusive, liquidificadores a partir de R$ 129,90, um produto de mil watts de potência, 15 velocidades. Nós também temos chaleira elétrica, gente, revolucionando aí o mercado a partir de R$ 89,90. Facilita o seu dia a dia. E também temos a famosa air fryer, a fritadeira, né? Que traz aí mais saúde pra sua família, mais benefícios. É um produto hoje com capacidade de 4 litros por apenas R$ 399. Preço muito especial e tem mais que eu sei. Eu quero saber o que tem que você preparou aqui. Nós temos um fogão hoje, Atlas, Mônaco, sistema já com mesa de vidro. Produto diferenciado, inovador no mercado por apenas R$ 899. R$ 899 é um preço ótimo, realmente. Agora eu quero chamar a Cecília e o Colemar, que estão lá no estúdio, pra me ajudar a pedir desconto, porque tá bom preço, né? Mas acho que dá pra melhorar. Cecília, Cole, me ajuda aqui! Quero mais desconto!